Música E agora a gente vai dar início ao nosso concurso, vou pedir pra vocês bater muita palma pros cosplayers E a primeira candidata é a Beatriz, que vem como Ari, Guardiã Estelar, de Liga Legends, palmas pra ela galera A terceira candidata é a Anne, que vem como Colleen, do game Street Fighter A próxima candidata é a Karen, que vem como River Poelhinha, do game Street Fighter O próximo candidato, o número 5, é o Diego, que vem como Homem-Aranha, pedido e bom, vamos lá O próximo candidato, o número 6, é o Renan, que vem como Deadpool, dos filmes da Marvel O próximo candidato, o número 7, é a Rosiane, que vem como Gamora, do game Street Fighter O número 19, é o Alexandre, que vem como Batman, de Arkham Knight O próximo candidato, o número 6, é o diagnose, o número 6, é oUNG-RES, palmas pra ela O próximo candidato, o número 6, é o Marco, do game Street Fighter O próximo candidato, o número 7, é o Adriano, que vem como Game hahaha, da Marvel Próxima candidata, número 9, a Daniela, que vem como Mística dos X-Men. O Próximo candidato, número 10, é o Renan, que vem como Homem-Aranha. Dá lá no meu gômeros. Dá votar, 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 dá votar. Nós o candidato, número 11, é o Rafael Rodrigues, que vem como Doutor Estranho. O Próximo candidato, número 10, é o Renan, que vem como Mística dos X-Men. Número 13, que é a Maria Emília, que vem como Junco Enoshima, de Nangarompa. O Próximo candidato, número 14, é a Jennifer, que vem como Tio Vi, de Nier Automata. Eu não posso fazer a piada, mas eu vou deixar no ar. A próxima candidata é a Jennifer, que vem como 2B, de Nier Automata. Palmas para ela, gente, por favor. Palmas para ela, gente, por favor. Número 15, é a Thaís Duarte Silva Cones, que vem como Tiago, a Ana Lívia, de Diago Reis. Agora, vai. É a Jennifer, que vem. A Jennifer, que vem. A Jennifer, que vem como Tiago, a Ana Lívia, que vem como Tiago, a Ana Lívia, que vem como Tiago. Número 16, a Próxima candidata é a Amanda, que vem como Futura Sakura, de Persona 5. Na Número 17, é a Rayane Dias, que vem como Mulher Gato. Da DC Comics. E o Jéssica. Próxima candidata, número 18, é a Ana Zezimbra, que vem como Harley Quinn, da DC Comics. Próxima candidata, número 18, é a Ana Zezimbra, que vem como Coringa, a Ana Lívia, que vem como Coringa, da DC Comics. Próxima candidata, número 21, é a Aurora Lopes, que vem como Ariel, da Disney. É a Ana Zezimbra, que vem como Coringa, da DC Comics. Próxima candidata, número 18, é a Ana Lopes, que vem como Coringa, que vem como Coringa, que vem como Coringa, que vem como Coringa, da DC Comics. Próxima candidata, levemente tímida, mas ela vai subir aqui com a gente, é a Catarina, que vem como Ray, do Star Wars. Próxima candidata, número 18, é a Ana Zezimbra, que vem como Coringa, que vem como Coringa, da DC Comics. Próxima candidata, número 18, é a Ana Zezimbra, que vem como Coringa, da DC Comics. Guerreiro direcionário Spielberg. Vamos para ele, gente, por favor. Spielberg, desculpa, guerreiro. Spielberg. Spielberg. Desculpa, galera. Spielberg! Próxima candidata, número 26, é a Luthor, que vem como Beetlejuice. É a Luthor, que vem como Beetlejuice. É a Luthor, que vem como Beetlejuice. Próxima candidata, número 26, é a Luthor, que vem como Coringa, que vem como Gaius, de Fire in England. Gente, vocês animaram, de novo. Próxima candidata, é a Juliana, que vem como Princesa Bean, da série Diz Encanto. A Netflix. Número 30, é a Jessica King, que vem como Zelda, de Twilight Princess. Número 33, é o Fernando, que vem como Jesus Cristo, diretamente de nós. Número 34, é a Marisa, que vem como Snow White, de Sino Alice. Número 35, é o Val Dênis, que vem como Master Chief, de número 3. Número 35, é o Val Dênis, que vem como Master Chief, de número 3. Número 36, é a Tamiris, que vem como Master Chief, de número 3. Número 36, é a Tamiris, que vem como Master Chief, de número 3. Próxima candidata, número 38, é a Brenda, que vem como Medical Girl Mercy, também de Overwatch. Próxima candidata, número 39, é a Brenda, que vem como Simetra, de Overwatch. A gente tem um desfile adicional, e eu quero chamar aqui o Val Dênis, que vem como Mario, de Mario. E eu quero pedir agora, do fundo do coração e com todo o restinho de animação que vocês têm aí, uma salva de palmas para todos os competidores que participaram aqui em nosso canal. Obrigada.